Amor igual teu, eu nunca mais terei, nunca mais teu Amor que nunca vim igual, eu nunca mais verei Amor que não se perde, amor que não se mede, que não se repete Amor que não se perde, amor que não se mede, que não se repete Amor que vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual teu, eu nunca mais terei, nunca mais terei Amor que não se perde, amor que não se perde, que não se repete Amor que não se perde, amor que não se mexe, que não se repete Amor Agora vai Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde estava você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim E agora eu sei, eu sei que eu vou abrir a porta Essa foi pra começar Pra esquentar, né, pessoal? Obrigado